Aqui em Três Lagoas também aconteceu um evento importante, uma capacitação na verdade para as pessoas que fazem parte, que trabalham com as pessoas LGBT. E aqui em Três Lagoas a Daniele Galle, ela preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre este assunto, sobre essa capacitação que aconteceu aí para esses servidores. A Secretaria Municipal de Saúde, ela promoveu esta semana mais um ciclo aí de palestras de capacitação para atendimento à população LGBT+, confira na reportagem. A iniciativa faz parte de uma parceria com a Associação Três Lagoense de Gays, Lésbicas e Travestis juntamente com o Conselho Municipal da Diversidade. Nesta quarta-feira foi realizado o segundo ciclo de palestras e explanações dedicados aos médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos e demais profissionais que atuam na rede municipal de saúde. Segundo a farmacêutica Aline de Barro, o objetivo da capacitação é fazer com que os profissionais de saúde possam receber a comunidade LGBT da melhor forma. Esses profissionais, eles atendem e eles acolhem esses pacientes, esse público LGBT. Então eles precisam saber como acolher esse paciente. Existe preconceito por falta de informação. Então muitas vezes, a gente precisa levantar esse tipo de informação para que ocorra um atendimento, um acolhimento pelos profissionais que seja livre de discriminação e preconceito. Em todo o Mato Grosso do Sul, até o mês de abril deste ano, foram contabilizados 21 casos de injúria por LGBTfobia e 5 de discriminação. Entre as lagoas do mesmo período, houve somente uma ocorrência de injúria e nenhum caso de discriminação. O primeiro ciclo de palestras sobre a questão foi promovido no final do mês de abril e dedicado aos servidores da saúde que atuam no atendimento da população, agentes comunitários de saúde, farmacêuticos e técnicos. O presidente da Associação Translagoense de Gays, Lésbicas e Travestis, Edmilson Cardoso, explica que as unidades de saúde precisam colocar em prática os protocolos de atendimento que já existem para a comunidade LGBT. Quando uma pessoa trans chega no posto de saúde, às vezes ela ainda não conseguiu nem trocar o seu nome. judicialmente, mas o SUS já pregou que lá ela pode ser chamada pelo seu nome social, seus exames já podem sair com o nome social, a questão da hormonização que ainda não é feita de forma adequada dentro do município, e isso também a gente passa na questão do processo transexualizador também, que ainda não sabemos para onde encaminhar, para dentro do Estado e para fora. Embora o Brasil seja considerado o país que mais mata LGBT no mundo inteiro, o Mato Grosso do Sul é um estado de vanguarda e mostra que já está muito avançado em relações às políticas públicas para a comunidade LGBT. O decreto que utiliza o nome social é de 2013. Em todo o Brasil, o decreto saiu somente em 2016. Uma das palestras foi ministrada pelo professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Valdeci Fontoura. Ele faz parte de um grupo de pesquisa no campus de Três Lagoas, que investiga, entre outros temas, a LGBTfobia. Hoje nós abordamos o que é a diversidade sexual humana, e essa é uma abordagem feita a partir de várias ciências, mas o mais importante é que é uma forma de compreender a sexualidade humana como um fenômeno que tem características diversas. A sexualidade humana não é apenas de uma forma ou de uma possibilidade, são várias possibilidades. Ao todo serão realizados quatro ciclos de palestras voltados para os servidores da saúde.